Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Vazado, vazado, bafão, gente. Pois é, gente, vazou aí, né? Lá da família Camargo lá, né? Que o Zezé tá arrependido do que fez. Tá arrependido de ter despedido, né? O Igor Camargo, que é seu filho, e tava aí, né? Tomando conta das suas finanças aí, tudo direitinho, certinho, né? Que o Zezé pôs ele num curso, né? Pra fazer o curso pra administrar o dinheiro dele e tudo. Tava aí correndo tudo bem, até que a amante não aceitou isso mais, né? Que a amante, desde o dia que o Zezé entregou, né? Suas finanças na mão do Igor, a amante ficou revoltadíssima, revoltada. Porque a amante não quer, né, gente? Que a família fica perto do Zezé e muito menos mexer com dinheiro, com finanças do Zezé, né? Porque o que ela quer gastar, o que ela quer tirar dele, e aí com família por perto fica difícil, né, gente? Aí o que que aconteceu? Tudo que a amante queria, ela conseguiu que o Zezé despedisse o filho, né? Não aceitou mais o serviço do filho dele, né? Pra cuidar das finanças dele. E aí o que que acontece, gente? O Zezé fez o que fez com o Igor, né? Falou um punhado de besteira, né? Foi a favor da amante contra o Igor, né? Só que vazou, gente, que ele arrependeu, viu, de ter feito isso. Ele arrependeu. E outra, o Zezé não tem noção de dinheiro, assim, não tem noção, né? De fazer, controlar todo o dinheiro que ele tem, né, gente? Então, ele tem que ter uma pessoa pra cuidar da finança dele, né? Aí tava indo tudo bem com o Igor, mas o Zezé agora diz que tá arrependido, porque era a pessoa que ele confiava pra tomar conta da... é... dos financeiros dele, né? Ele confiava no Igor. Aí aconteceu tudo isso, né? E o Igor que não quer mais tomar conta da finança dele, viu, gente? É o Igor que não quer mais. Zezé arrependeu, voltou atrás, mas o Igor não quer não. O Igor falou não vou mais. Não... não vou mais por nada. Você pode procurar outra pessoa, colocar sua mulher, porque eu não vou trabalhar pra você mais. O Igor foi dura aí também. Eu acho que tá certo, né? Porque ficar fazendo um menino de bate e volta, né? Então, o Zezé tá arrependido aí e me parece que o Zezé não achou jeito. Vai colocar a sogra dele pra cuidar da finança dele. Que burrada, que entrada, mas que... que coisa esquisita, né, gente? Ele vai tá dando tiro no próprio pé, né? Passando as finanças dele pra... pra mãe dessa mulher. Misericórdia. Ah, até o próximo vídeo aí, gente. Tchau, tchau.